Tá bom. São duas horas e oito minutos, nós voltamos com as nossas transmissões ao vivo. Você vê agora imagens do auditório Zé Alencar, onde a reunião da CPI dos furafilas da vacinação está suspensa. Começou às nove e dezesseis da manhã, nesse momento está suspensa. E agora vamos para o plenário, onde o deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Casa, acabou de abrir a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. Vamos acompanhar o andamento dos trabalhos. Havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Compareceram os deputados Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freires, Arlen Sintiago, a deputada Ana Paula Siqueira e outros. O deputado Dalmo Ribeiro, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata de reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, a presidência determina, seja feito um minuto de silêncio, sinal de pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual Ivair Nogueira, após o que procede-se a homenagem póstumo. Não havendo correspondência selida, o presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando eles são encaminhados os projetos de leis nº 2.518 e 2.574, de 2021, os requerimentos de nº 7.595, 7.614 a 7.617, 7.619, 7.621 e 7.625, de 2021. E comunicação do deputado Sábio Souza Cruz. Proferem discursos, deputados André Quintão, delegado Alegria e doutor Jean Freire, o qual, o decorrer do seu pronunciamento, suscita a questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de luto pelas vítimas de feminicídio em Minas Gerais, em especial pelo falecimento da jovem Ana Luíza, do município de Divisa Alegre. Após a homenagem póstuma, proferem discursos o deputado Dr. Jean Freire, a deputada André de Jesus e os deputados Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues. Desgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que são submetidos a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos de nº 775, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, 1.056 e 1.933, de 2019, 3.162, de 2019, eixo com a emenda nº 1, 3.163, de 2019, com a emenda nº 1, 3.164, de 2019, com a emenda nº 1, e 3.204, de 2019, também com a emenda nº 1, 6.499, 6.961, de 2020, 7.513, 7.570, de 2021, eixo na forma do substitutivo nº 1, e 7.580, de 2021, e o suposto da presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 6 de abril, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. A presidência comunica com pesar o falecimento ocorrido no último dia 22 de março do Sr. Hans Eberhard Einschinger, gerente de produtos de gastronomia, turismo, hospedagem e lazer do Senac, e membro do Conselho Estadual de Turismo. A presidência presta as suas condolências à família e determina que seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma. Eu queria manifestar aqui também a minha tristeza, que era um grande amigo. Conheci ele no ano 2000, nas discussões para a criação da Estrada Real. Era uma pessoa de altíssimo nível e muito respeitado no Brasil inteiro. É uma grande perca para todos nós. Obrigado. 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 Muito obrigado a todos. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Carlos Henrique. Deputado Carlos Henrique, o teu... Ótimo, está aberto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, servência. Muito bem. Parabéns aí, sempre brilhando na condução dos trabalhos. Muito obrigado. Quero saudar os nobres colegas parlamentares que estão acompanhando os trabalhos neste momento, os servidores da Assembleia e o público que nos ouve. Nós estamos, na verdade, presidente, continuando vivendo o drama da Covid. Pessoas continuam perdendo seus empregos. Outras estão impedidas, impedidas de trabalhar. O ser humano está se endividando cada vez mais. Quando não, outros estão virando, infelizmente, moradores de ruas, mergulhando suas frustrações, derrotas, desemprego, brigas familiares. Mergulham, infelizmente, na bebida e nas drogas e não veem perspectiva de melhoras. Então, nesse momento, a gente vive, lamentavelmente, no ambiente familiar, pessoas, casais que vão se separando. A violência doméstica, ela aumenta cada dia mais. A pedofilia é uma crescente no ambiente doméstico. Infelizmente, vítima, pessoas sendo vítimas desse lockdown, vamos assim dizer, absurdo que a cidade está enfrentando. A comunidade científica, ela não tem uma unanimidade com respeito ainda da eficácia do lockdown. Nós temos alguns países na Europa, como a Inglaterra, a Bélgica, a França, a Argentina, aqui na América do Sul, que estão entre os maiores infectados e também entre número de mortos. Países que aplicaram o lockdown e que não deu certo. Então, como eu disse, não há uma unanimidade na comunidade científica que o lockdown possa funcionar. Então, essa medida, ela eleva os problemas do desemprego, da fome, da miséria, da exclusão social e deteriorando cada vez mais a saúde física e mental da população. Mas, querer escravizar a população ao julgo da dependência do Estado paternalista ou qualquer outra pressão econômica são as propostas que a gente acompanha e ouve de alguns técnicos que fazem essas propostas de dependência do ser humano do Estado. Então, nós estamos vivendo uma lógica extremamente perversa, uma lógica do fique em casa, uma lógica que a economia a gente percebe e vê depois. Agora, por esses dias, lançaram uma campanha de uma música, um samba, que é a panela, que o povo tem fome, o povo tem pressa, mas isso não já foi anunciado há muito tempo? Que nós deveríamos ter a preocupação com a vida e a preocupação com a economia? Essas duas pernas precisam caminhar juntas, presidente. Nós não podemos confinar mais o povo dentro de suas casas. Nós não podemos mais criar um ambiente nesse país de divisão, de classes, políticas, onde cada um quer ter a sua certeza e, na ponta, tem o ser humano que vai vivendo um calabouço de problemas, vai vivendo cada dia mais no fundo, no fundo do poço. E o que o Estado pretende oferecer ao povo? Um prato de comida. Essa é a proposta que nós temos visto. Em muitos casos, o governo federal encaminha bilhões de recursos para estados e municípios. No entanto, o Estado que deveria utilizar este recurso para o combate ao Covid e, consequentemente, salvar vidas, ele pega o recurso e transforma numa plataforma eleitoreira de compra de voto na aquisição de milhares e milhares e milhares de cestas básicas, quando não transferem estes recursos, que eram para salvar vidas, para pagamento de folha de pagamento de servidor. Então, é muito fácil, presidente, é muito fácil nós termos a campanha do Fique em Casa, a campanha do lockdown, quando nós, nós parlamentares, nós servidores públicos, estamos recebendo os nossos salários em dia. É muito fácil nós termos um plano de saúde dos melhores, mas nós temos visto quase 60% da população que se interna na rede pública de saúde morre nesse momento de Covid. Quase 30% que depende da rede privada morre nesse momento de Covid. Então, presidente, nós precisamos realmente rever essa lógica cruel, perversa de confinar as pessoas dentro de suas casas. Nós temos que, de fato, fomentar a economia no nosso país. Eu estou convencido de que essa proposta, claro, evidente, resguardando os critérios de segurança que todos devem seguir, e eu não estou aqui no grupo daqueles que ignoram o vírus, muito pelo contrário, o vírus está aí, ele existe, nós precisamos ter a cautela devida, nós precisamos, atores políticos, fomentar políticas públicas que fortaleçam cada vez mais o nosso sistema de saúde, que se mostrou agora incapaz de combater, nesse momento, esse vírus que se alastrou por todo o nosso país e pelo mundo. Portanto, senhor presidente, nós queremos realmente esperar até o dia 11 desse mês que as coisas possam voltar à normalidade. Essa é a nossa expectativa, porque a partir do dia 12, eu, como membro da mesa diretora da Assembleia, serei um dos defensores de nós voltarmos aos trabalhos no parlamento. Nós precisamos produzir, nós precisamos trabalhar, assim como os demais, a população mineira assim espera. É muito fácil fecha igreja, é muito fácil mandar fechar padaria, é muito fácil mandar fechar salão de cabeleireiros, supermercados. O exemplo aí do governador de São Paulo, que esse fim de semana fez uma gravação que estava em Campos do Jordão, num belo sol, num belo jardim de Campos do Jordão, descansando. Quando não, o outro exemplo do prefeito Rafael Greca, esse é para rir, presidente. Essa ou é para rir ou é para se indignar, mas se indignar de forma veemente. Ele teve uma brilhante ideia, uma brilhante ideia, para não dizer o contrário. Ele encaminhou uma proposta de projeto de lei que previa multa para quem distribuísse comidas ao sem-teto, sem autorização da prefeitura. Mas, presidente, nobres colegas parlamentares. Mas ele posta uma foto comendo figos frescos em louça portuguesa, dizendo, em casa, em casa, figos frescos trazem à mesa as memórias do sol, verão, que começa a terminar. Chá verde harmonizado com gengibre e flores laranjeiras. Broa de centeio com gosto de curitiba, geleia de laranja azeda, receita das nossas avós. E sugere, senhor presidente, pasme, que quem desse comida aos pobres poderiam ser multados. É isso. Essa é a grande hipocrisia que a gente percebe e muitos dos nossos governantes. A mídia, a grande mídia, com a sua narrativa catastrófica, difunde o pânico, difunde o medo, o pavor na população. Entrevistam somente quem pensa como ela, quem age como ela. Manaus nós tivemos o problema agora em Manaus, falta de oxigênio, de fato foi um grande problema. Mas fruto de quê? Fruto da incompetência dos governantes, fruto da irresponsabilidade dos governantes. Lá se originou a nova cepa brasileira, lá se deu o fortalecimento do vírus. Pessoas foram transferidas de lá para vários estados, porque lá colapsou pela inoperância, ineficiência e a incapacidade de se fazer gestão pública, de saúde pública com eficiência. O resultado, a cepa se espalhou para todo o país. Então, presidente... Deputado Carlos Henrique, o deputado Carlos Pimenta está pedindo uma parte. Você já tem uns minutos ainda. Eu vou dar mais um exemplo aqui para os novos colegas. A União Europeia, ela está liderada pelo senhor Macron, presidente da França, que tanto atacou esse país, naquele momento em que a Amazônia pegava fogo e até hoje não se apurou as circunstâncias daquilo. Lá, na comunidade europeia, nós estamos lá, eles estão vivendo um drama, uma incompetência, uma incapacidade de vacinar o povo. O Brasil, aqui, o nosso Brasil, o nosso querido Brasil, já vacinou correspondentemente a 53 países europeus, senhor presidente. Então, é muito fácil a gente difundir o pavor, o pânico, mas é muito difícil a gente se unir. É muito difícil a gente poder ter um ambiente em que o problema está aí, o problema é grave, o problema existe. Mas qual a capacidade que nós temos de ter um Supremo, um Parlamento, seja a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Presidente da República, o âmbito dos governadores e prefeitos desse país se unirem para que a gente possa, o mais rápido possível, voltar à vida normal, como alguns países estão fazendo, tendo a sua vida normal. Vi agora na televisão, em Texas, nos Estados Unidos, um evento com 30 mil pessoas. 30 mil pessoas nos Estados Unidos, onde temos um grande problema, mas lá tem um sistema político diferente, cada Estado tem essa autonomia. Não é aqui que o Supremo define o que cada... dá autonomia para prefeitos, dá autonomia para governador, tira poder do Presidente da República. Como que a gente vai combater o vírus num ambiente dividido como esse, presidente? É difícil, é impossível. E o tempo, a gente está perdendo tempo nessa batalha. Nessa guerra, nós estamos perdendo milhares de vidas. Nessa briga política, ideológica, nós estamos perdendo brasileiros, familiares, amigos, parentes. Porque nós temos uma vaidade, uma arrogância, um apego exacerbado do poder. Nós temos grupos políticos, grupos empresariais, como disse alguém, que estão com a abstinência da verdinha. Então, cria-se o caos nesse país, cria-se o caos para desestabilizar um governo eleito democraticamente. Mas vidas, preocupados com vidas, um governador vai para Campos do Jordão, o outro vai, expõe sua privacidade do luxo, o outro vai no estado de futebol, enfim. E o povo fica em casa. O povo fica em casa. O povo perde emprego. O povo passa fome. O povo fica endividado. O povo vai para o fundo do poço. O povo sofra. Não, presidente. Isso tem que... Nós, agentes públicos, temos que ter uma capacidade de se indignar com uma situação como essa. Eu, particularmente, já estou no meu limite de ver tanta hipocrisia, de tanta briga, de tanto desentendimento, de tanta incompreensão, de tanta vaidade. E as pessoas vão morrendo, morrendo. E parece assim. É mais um. É mais um. Mais um. Quanto mais mortes, melhor. Quanto mais mortes, bota na conta do governo federal. Bota na conta do presidente da república. Como se o problema acontecesse somente no nosso país. Deputado Carlos Pimenta, um prazer muito grande poder lhe conferir uma parte. O problema é que o tempo agora falta apenas 37 segundos. Talvez a deputada Laura... Dez minutos para ele. Dez minutos para ele. Fique à vontade. Presidente, eu estou inscrito. Talvez dá para falar no meu tempo. Ok, deputado. Com a palavra, então, deputado... Muito obrigado, deputado Carlos Henrique, Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado... Deputada... Com a palavra, deputada Laura Serrano. E como a Laura, normalmente, ela costuma ser bastante rápida, aí poderia também dar esse a parte para o deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Seu microfone está... Ok. Ok. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas parlamentares. Eu pretendo ser bastante objetiva, realmente, e posso conceder, posteriormente, a palavra ao deputado Carlos Pimenta. Eu queria, hoje, falar de um assunto muito importante, que é a vacinação aqui em Minas Gerais e as pesquisas que a gente tem para as vacinas mineiras. Eu venho aqui, com muita satisfação, comunicar à sociedade mineira, à população de Minas, que eu fiz a destinação de 2 milhões de reais em emendas parlamentares, ou seja, recurso do orçamento público, que é recurso do pagador de impostos para pesquisa em vacina, a pesquisa da vacina mineira, que está sendo desenvolvida pela UFMG. E hoje eu queria trazer mais informações sobre essa pesquisa tão importante, tão relevante, que a gente tem aqui no nosso estado. Hoje, a UFMG tem sete projetos de vacinas em desenvolvimento. Cinco desses projetos são do Centro de Tecnologia em Vacinas, o CT Vacinas, que é localizado ali no Parque Tecnológico, no BHTEC, próximo ao terreno ali da UFMG, em parceria com a Fiocruz Minas. E temos mais dois outros projetos de vacina em desenvolvimento, que são as vacinas do ICB, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Desses sete projetos que estão em desenvolvimento hoje, a gente tem um deles que está no estágio mais avançado, que é, inclusive, o projeto para o qual eu destinei recursos do orçamento público dos nossos pagadores de impostos através de emendas parlamentares, que é o projeto da vacina quimera proteica. Essa vacina, essa vacina mineira, que já está em estágio avançado, é, inclusive, considerada pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia como uma das três vacinas mais promissoras desenvolvidas agora em território nacional, a vacina quimera proteica, ela já está em fase de testes. Essa vacina, como eu disse, que vem sendo desenvolvida pela UFMG, ela já passou pela fase de testes em camundongos, inclusive em fevereiro agora desse ano. Ela teve resultado de 100% de eficácia nesses testes em animais. Agora, a fase atual é os testes em primatas, que, inclusive, é uma das exigências da Anvisa para poder fazer a aprovação, e ela tem tido resultados muito promissores. Esse 100% de eficácia em camundongos tem acontecido, inclusive, para as variantes do coronavírus, da COVID-19. Então, é uma pesquisa muito importante que vem sendo realizada pela nossa Universidade Federal, que merece toda a nossa atenção. Um outro aspecto importante aqui, a gente tem, logo após essa fase de testes em animais, são três fases de testes em humanos, que é a testagem feita em humanos. A gente tem a fase 1 e 2, que são as próximas etapas, inclusive, esse recurso de emenda parlamentar, ele deve ser utilizado para esse período das fases de testagem 1 e 2, e também para o envio e para a aprovação dessa vacina pela Anvisa, que também é um aspecto importante dessa pesquisa que vem sendo desenvolvida. A expectativa da fase 3, que é a última fase de testagem em humanos, que é a chamada fase de imunogenicidade e eficácia. A expectativa é que ela se inicie agora em agosto deste ano, com a aprovação também prevista na Anvisa nesse período, agosto, setembro. E aí, eu acredito que muitos vão se perguntar, mas por que investir em uma vacina brasileira, uma vacina mineira, agora, nesse momento, sendo que a expectativa de aprovação e do início da fase 3 é em agosto? Essa vacina, a vacina mineira, como eu disse, é uma das três mais promissoras que a gente tem em território nacional hoje, em produção nacional, com avaliação do Ministério da Ciência e da Tecnologia, e os pesquisadores, os cientistas, e, inclusive, muitos infectologistas, avaliam que haverá necessidade de a gente tomar novas doses anuais da vacina contra a Covid-19, a exemplo do que acontece hoje com a vacina da gripe. Com as variantes que estão acontecendo do novo coronavírus, é provável que a gente precise repetir essas doses nos próximos anos. Como eu disse, a exemplo do que acontece hoje com a vacinação contra a gripe, e ter uma produção nacional e uma produção mineira é algo estrategicamente muito importante para a gente poder manter a nossa população protegida. Então, como a previsão é de depois da fase 3, partir para a produção industrial, é claro, caso sejam cumpridas todas essas etapas e que elas sejam aprovadas, que a gente tenha os resultados promissores, que a gente tenha as expectativas e que esses resultados mostrem a eficácia comprovada, a gente teria, então, a produção industrial da vacina no primeiro semestre do ano que vem. E, mais uma vez, reforçando a importância estratégica disso para o nosso estado e para a população de Minas. essa vacina, a vacina da quimera proteica da UFMG, ela está sendo elaborada para ser aplicada em duas doses, a exemplo de outras vacinas que a gente tem hoje, e vai poder ser desenvolvida também para essa aplicação dos reforços anuais que provavelmente serão necessários, dadas as variantes que a gente vem verificando nos últimos meses. E aí eu fico também muito satisfeita, muito feliz de dizer que também participei da interlocução sobre esse projeto de pesquisa da UFMG, que é extremamente importante e relevante, com a bancada federal, com o Congresso, em conversas com o líder da maioria no Congresso Nacional na Câmara dos Deputados, o deputado federal Diego Andrade, e com muita sensibilidade de toda a bancada mineira, dos nossos deputados do Congresso, para que a gente tenha também mais recursos, mais investimentos nessa vacina. A UFMG hoje já tem uma parceria importante com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com essa casa onde foi feita a produção dos escudos faciais de proteção, atendimento em telesaúde, atendimento a partir de alinhamento de respiradores de baixo custo. A UFMG tem uma parceria importante também com o governo de Minas, com a FAPEMIG, nos investimentos de desenvolvimento de projetos de pesquisas, o próprio CT Vacinas no Parque Tecnológico, e é importante que isso se reforce cada vez mais, que todos nós nos unamos por esse objetivo que é tão importante, de termos a vacinação aí em larga escala para a nossa população. A vacina é hoje a solução mais efetiva que nós temos para poder retornar à normalidade, para que a gente possa salvar mais vidas, recuperar empregos, inclusive para que a gente tenha o mais rápido possível, de uma forma a auxiliar esse retorno mais rápido possível das nossas crianças para a escola também. Era esse hoje o meu recado, a comunicação, quero agradecer, muito obrigada, senhor presidente, mas antes de finalizar, eu gostaria de ceder a parte para o colega deputado Carlos Fimir. Muito obrigado, Laura, pela gentileza, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, um trabalho lindo, eu acho que você tocou no ponto crucial, por que uma vacina menina, se nós já temos aí mais de 100 vacinas no mundo todo, e é só importar essa vacina? Eu entendo que Minas Gerais é um Estado que tem que estar na vanguarda, tem que estar à frente, nós temos aí a Fundação Ezequiel Dias, que é uma empresa de excelência, de renome nacional, e eu fico muito feliz e queria também apoiar a sua fala, o seu trabalho, talvez a gente possa conversar com o presidente Agostinho Patrus, porque vai ter um excesso de sobra, aliás, uma sobra, um excesso de arrecadação do governo do Estado no ano passado, e a Assembleia tem direito também, uma parte disso em forma de emendas, e essas emendas já estão acertadas com o governo, para serem repassadas para o combate à Covid, quem sabe, uma pequena parte desse recurso, nós poderíamos ampliar a parceria com a UFMG, e temos a nossa vacina, que poderá não ser importante esse ano, porque nem vai tardar tempo, mas poderá ser essencial a partir do ano que vem. Mas eu queria só agradecer a sua gentileza, eu estou recebendo aqui, Laura, um ofício do então secretário de saúde da cidade de Poços de Caldas, o doutor Moscone. O doutor Moscone foi deputado federal, ele foi um dos precursores do SUS, imagina que coisa maravilhosa, foi deputado estadual, presidiu a comissão de saúde por várias vezes, e doutor Moscone manda o ofício, direçado a mim, mas também ao governador, ao presidente da casa, ao secretário de Estado de Saúde, solicitando socorro para a cidade de Poços de Caldas, que está com o estoque de kit de intubação, os medicamentos usados para intubar os pacientes, já numa fase quase esgotada. E ele me solicita que a gente possa entrar em contato com o secretário, eu vou tentar conversar com o doutor Fábio ainda hoje, da mesma forma que o trabalho que nós fizemos para socorrer Montes Claros, eu também acho que Poços de Caldas, na pessoa do doutor Moscone, merece todo o apreço nosso, todo o esforço que fizermos, para que a cidade possa receber esses kits de intubação, e poder dar assistência às pessoas que ali moram. É uma cidade que tem hoje uma população muito envelhecida, muitas pessoas aposentam, escolhem Poços de Caldas para morar, adquirem um apartamento, adquirem uma casa, uma cidade linda que você conhece. E, além de ser linda, é uma cidade muito importante para Minas Gerais, e nós temos agora o dever nosso de socorrer esse grande médico, esse grande secretário, que já nos socorreu na época do SUS, que já nos socorreu quando deputado federal, quando deputado federal, e quando presidente da Comissão de Saúde. Então, muito obrigado. Peço a você também que apoie essa cidade de Poços de Caldas, para que a gente possa levar um pouco de, vamos dizer assim, de socorro, de alento ao nosso querido doutor Moscone, à população de Poços de Caldas. Muito obrigado, Noro. Parabéns. Muito obrigado, deputada Laura Serrano, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Bem, presidente, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Vossa Excelência e todos os colegas. Eu queria aqui, presidente, tratar três assuntos que eu considero que são importantes nesse momento. O primeiro é que nós estamos aí em abril. O dia 2 de abril foi o dia que nós celebramos, o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. É uma pauta importante, porque nós temos muitas pessoas em nosso país que são pessoas que têm o autismo, ou TEIA, o transtorno do espectro autista. Então, no dia 2 tivemos aí um conjunto de atividades importantes nesse quesito. celebramos também a aprovação do projeto de lei da minha autoria, que os colegas aqui apoiaram e aprovaram dessa maneira um projeto da Assembleia Legislativa que garante o atendimento preferencial aos autistas nos estabelecimentos comerciais, públicos e privados. Também, essa semana, o presidente Agostinho fez a desanexação do nosso projeto, que trata também da política estadual de inclusão do autista dentro do âmbito das competências do Estado de Minas Gerais, garantindo aí os serviços essenciais para esse público. O psicopedagogo, o neuropediatra, o fono, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, enfim, um conjunto de serviços que, às vezes, as pessoas não conseguem ter acesso para ter o tratamento adequado. Ontem, no dia de ontem, nós tivemos aí, junto com o prefeito Luizinho de Alfenas, eu destinei emenda parlamentar para Alfenas e nós inauguramos, se não for o primeiro em Minas, deve ser um dos primeiros, Centro de Atendimento Autista, Centro Municipal de Atendimento Autista, um equipamento público que vai unificar todos esses serviços que eu citei para atender a população que hoje tem o TEIA. O importante, sabe, presidente, a gente venceu o preconceito, jogar à luz o que é o autismo, não é uma questão de doença, que você tem uma cura, é mesmo uma questão de condição de deficiência do cérebro, da condição da pessoa humana. Então, acho que a gente precisa avançar ainda mais nessa agenda, que é uma agenda de inclusão na Assembleia de Minas e também no Estado de Minas Gerais. Então, faço aqui esses registros importantes nesse mês, né? Teremos um monte de atividade que o nosso mandato vai estar promovendo, da conscientização e das políticas que nós temos feito nesse sentido e quero, então, fazer esse registro da importância dessa temática, convidar os colegas a conhecerem mais, na medida das suas possibilidades, também atuarem nessa agenda. Bem, essa era uma questão que eu queria dizer. A outra, presidente, é um requerimento que eu apresentei na casa que trata do auxílio, do auxílio alimentação dos trabalhadores da FEMIG. É uma questão muito séria, eu já tinha denunciado aqui antes. Os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da FEMIG, têm o direito ao auxílio alimentação proporcional à sua jornada. Acontece que, através de um decreto, o Estado radicalizou na questão da marcação de ponto. Está ali o deputado Celinho de Citrocel, sindicalista a vida toda, deputado Virgílio também, vários deputados estão aqui, já trabalharam no serviço público e no serviço privado. A tolerância que o Estado está colocando, a tolerância para a marcação de ponto, seja no atraso ou na questão de chegar adiantado, é zero, tolerância zero. Se atrasar um minuto, por exemplo, para poder entrar no serviço e marcar o ponto, já tem um desconto no auxílio alimentação. Absurdo, no momento da pandemia como essa, as pessoas perdendo o poder aquisitivo, trabalhadores de linha diferente da saúde, pessoas que estão colocando a sua vida em risco, o Estado adota uma medida extremamente radical. Nem aquela tolerância que a gente conhece, para quem já trabalhou na iniciativa privada, assim como eu, que as empresas colocam lá 10 minutos, você pode chegar a 10 minutos antes, você pode sair no máximo 10 minutos, fazer algum tipo de compensação, é tolerância zero. Por isso, eu apresentei o seguinte requerimento, eu queria pedir que a Casa pudesse votar, votá-lo e votar. O deputado subscreve, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde de Belo Horizonte, do Governo do Estado de Minas Gerais, e à Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FEMIG pediu de providência para que altere as disposições do Decreto 48.113, de 30 de dezembro de 2020, e da Resolução Conjunta, do COFIN com a FEMIG, número 001, de fevereiro de 2021, revogando a aplicação de descontos na ajuda de custos para despesas com alimentação, em caso de atrasos curtos. Solicita-se, nesse sentido, que seja estabelecido o período de tolerância de pelo menos 10 minutos para os servidores, evitando que eles sofram deduções por atrasos insignificantes. Além disso, requer-se que seja facultada a possibilidade de compensação de eventuais atrasos no dia do trabalho posterior. Então, os colegas, se eles acompanharam, viram que é uma questão mesmo de garantia de direito de quem hoje atua na saúde, de servidores públicos estaduais. É como eu sempre repito aqui, a nossa homenagem a quem atua na saúde não pode ser só o nosso aplauso, as nossas referências, mas tem que ser uma atuação concreta. Queria pedir o apoio dos colegas, dos deputados da oposição, dos deputados da base do governo, aqueles que têm interlocução com o governo, para que reveja essa norma. Não é possível você ter uma rigidez tão severa quanto o trabalhador, o servidor público estadual, da saúde, especialmente, nesse momento que nós estamos vivendo. Agora, não podia também faltar eu conversar um pouquinho sobre essa questão da pandemia, né, gente? A gente precisa continuar fazendo esse debate aqui. Olha, eu só queria lembrar os colegas que, primeiro, que eu não entendo que quem pensa diferente tem crítica, é quem aposta no pior melhor. E vou além. Nós que temos feito aqui a crítica, eu faço ela especialmente ao senhor Jair Bolsonaro e ao governo do Estado, nós, pelo contrário, vemos alertando a situação grave que significava a pandemia desde o começo, há um ano atrás. No momento que a gente dizia que isso era sério, o presidente da República, por exemplo, dizia que era uma gripezinha. No ponto que nós dizíamos que muita gente ia morrer, era um resfriadinho. De que, no máximo, se tudo desse errado, ia morrer 800 pessoas durante a pandemia. Morre quase 4 mil por dia no Brasil. Então, no momento que a gente alertava da gravidade que isso estava representando, a ciência já vinha dizendo, e a gente não falava porque nós somos iluminados, né? A ciência já vinha apontando para nós o que significava esse tipo de pandemia. Os países, primeiro afetados lá na Ásia, depois também na Europa, já diziam o que eles estavam enfrentando. Nós já tínhamos sinais. A Itália, a gente lembra que viveu uma tragédia, a gente já tinha sinais no começo da pandemia. E a pandemia foi banalizada pelo governo federal e pelo governo do Estado, de certa forma, também. Vamos lembrar, por exemplo, que quando aqui em Minas nós começamos a falar da pandemia, eu alertava para subnotificação. Minas tinha subnotificação, estava morrendo muita gente por síndrome aguda respiratória, um número muito maior comparado com o ano anterior, uma das menores testagens do Brasil, menores testagens do Brasil, e por isso o Estado propõe um planejamento de enfrentamento à Covid que não tinha fundamentação em dados reais e dados concretos. Ali já tinha um indício de como o governo vinha tratando essa questão. Depois o governo Zema, muito alinhado ao governo Jair Bolsonaro, dizia que o vírus tinha que viajar, né? O Bolsonaro era gripezinho, resfriadinho, e o Zema dizia, não, o vírus precisa viajar, e viajou, e viajou. E o problema é que com a viagem do vírus, as pessoas estão falecendo e as pessoas estão ficando sequeladas. Então, tem um estrangulamento da nossa rede de assistência de saúde. Depois, veio o hospital de campanha, o Estado instalou, mas não chegou a utilizar, vocês se lembram, e agora o Estado não consegue se organizar para poder ter um hospital de campanha no momento que a taxa de ocupação de leito hospitalar é das mais absurdas e mais severas que nós já vivemos. Depois, tivemos aí Minas Gerais, na capa dos jornais, o Estado com o menor investimento no enfrentamento à pandemia, enquanto a média do investimento dos Estados 21,8%, Minas foi menos 3,7%. Continua, a notícia de que a Funed tinha iniciado tratativa com a Sinopharm da China para já lá atrás, bem atrás, esboçar a produção de vacina também em Minas Gerais, é exemplo que fez o Butantan, e o Estado abre mão dessa possibilidade, havendo recurso disponível, havendo recurso, e o Estado abdica, então, da possibilidade da Funed de cumprir esse papel, sendo uma fundação importante que tem expertise também na produção de vacina. Depois, Minas figura entre os Estados com a menor taxa de vacinação do Brasil, mesmo tendo recebido uma quantidade de vacinas. E aí, agora, acelerou a entrega de vacina para os municípios para dizer o seguinte, olha, nós já entregamos 90%, 99% que nós tínhamos conosco, mas fez a entrega, se você analisar, eu tenho conversado com alguns prefeitos, o volume da entrega nesses últimos dias, agora, nessa última semana, foi infinitamente maior do que a média do volume da entrega desde o início da campanha de vacinação. E aí, joga de novo a conta no colo dos prefeitos para abdicar da sua responsabilidade. Vamos lá. O governo Zena faz a opção também de não assinar a carta dos governadores, pedindo para que o governo federal pague o auxílio emergencial de pelo menos 600 reais, como foi na primeira etapa. Hoje, o auxílio emergencial, 150 reais, pode chegar a 350. É pouco. O valor pago, não paga um terço da cesta básica. O valor principal pago, como é que as famílias vão sobreviver? Então, não adianta a gente falar que está preocupado com as famílias, não estamos preocupados com as famílias, com o trabalhador, com o desempregado, tal, tal, tal. Quanto em ações concretas, a gente não cobra, o Estado tem recurso em caixa, porque o Estado também não pode fazer uma política mais demente de auxílio às pessoas que estão em condição de miserabilidade, em condição de miserabilidade. Por que a gente não cobra com mais venência o governo federal? Todos os deputados, nós que somos da oposição, mas aqueles companheiros, os colegas, que são, inclusive, da base apoiadora do Jair Bolsonaro, mas sabem que esse valor do auxílio emergencial é fundamental, ele é importante e o país tem a condição de fazer esse pagamento. Então, assim, eu estou fazendo esse resgate, fazendo o resgate dessa história para as pessoas saberem onde que nós estávamos desde o início e que a gente vinha alertando. Éramos, às vezes, até ridicularizados, banalizados, ou seja, nós éramos profetas do apocalipse. E hoje, quando as coisas se materializam na gravidade que se materializa, não, pô, gente, nós temos que ter união, temos que nos unir, claro, temos que nos unir, é isso que a gente está propondo desde lá de trás, mas a união não vai acontecer quando você faz um alerta fundamentado na ciência, ele não é ouvido, ele não é ouvido, ele é ignorado, especialmente aí falando de novo do presidente da república. O comerciante que hoje está tendo que fechar o seu estabelecimento, se ele precisa responsabilizar alguém, não é necessariamente o prefeito que tem que fechar porque o prefeito não sabe se a taxa de contaminação continua aumentando, isso é dado, o cara que acha, ele está acompanhando o dado da evolução da taxa de contaminação, aonde que ele vai botar o paciente grave? Não vai ter o leito de TI, não vai ter o leito de enfermaria, vai ter que pôr no corredor de hospital, se puder colocar no corredor de hospital. Então, as medidas que são adotadas são medidas que são extremas, uma medida de um cenário extremo. Agora, se o Brasil tivesse feito a opção por comprar a vacina lá atrás quando os laboratórios ofereceram vacinas, o próprio Butantan, a Coronavac foi ofertada lá atrás, a Pfizer ofertou, outros laboratórios ofertaram, o Brasil poderia ter adquirido 70 milhões de vacinas lá atrás, a escolha e a opção do presidente foi não comprar, foi banalizar, vamos fazer tratamento preventivo, tratamento precoce, eu não sei de onde que o Zema também tirou que tem que apoiar essa ideia de tratamento precoce. É a mania que o governador tem de ficar seguindo Jair Bolsonaro e vai dando no que vai dando. Então, lá atrás a opção do presidente foi tratamento precoce, cloroquina, comprou milhões de cloroquina, milhões, ao invés de ter investido na vacina quando teve oportunidade, como outros países fizeram. Olha, gente, que notícia boa, nós estamos vacinando pessoas de 20 anos de idade lá nos Estados Unidos. Quem trocou também o presidente, depois trocou o Donald Trump pelo Biden, as coisas parecem que começaram a avançar. Nos Estados Unidos, gente de 20 anos já está vacinando, aqui no Brasil está pelejando para vacinar turma de 60, acima de 60, de 65, minha mãe tem 66 e ela não foi vacinada, para vocês terem uma ideia, mora no interior e não foi vacinada. Nos Estados Unidos estão vacinando gente de 20 anos, nos Estados Unidos lá não está morrendo mais do que 500, 600 pessoas, de vez que está morrendo ninguém, aqui no Brasil morre 3, 4 mil, lá estão morrendo 400, 500 pessoas, um país muito maior demograficamente do que o Brasil. Então não adianta dizer o seguinte que ninguém tem responsabilidade ou não, vamos esquecer isso e agora todo mundo vamos dar a mão. Nós temos que fazer o nosso papel de continuar cobrando convenência, apresentando o que for possível, mas nós temos que dizer a verdade para as pessoas, nós não podemos esquecer o que foi esse último ano e as opções que fizeram o governo federal do senhor Jair Bolsonaro e as opções também que vem fazendo o seu governador Romeu Zena, as opções que ele também vem fazendo, tem responsabilidade, tem consequência, situação que Minas está vivendo não é menos grave, eu já listei aqui um conjunto de coisas aqui que foram feitas. Então, olha, a luta tem que ser para que a vacina chegue para todos, cheguei rápido, a luta tem que ser para garantir o auxílio emergencial para as pessoas, não tem outro caminho, não adianta a gente pegar, descer o cacete, brigar com os prefeitos, brigar com todo mundo e mandar o cara abrir tudo, voltar a uma vida normal como se tudo estivesse normal, as coisas não estão normais, as coisas não estão normais, nós temos que ter o limite da responsabilidade. Agora, sim, o poder público não tem que fazer opção se vai salvar a vida ou se vai salvar a economia. O poder público tem a obrigação de salvar a vida humana e as pessoas, garantindo renda básica, renda mínima, auxílio emergencial, desonerando quem tem empresa, desonerando empréstimo, rolando dívidas se necessário, isentando de pagamentos de outros tributos e impostos. O Estado tem os seus mecanismos que ele pode adotar, mas ele tem que fazer essa escolha. Não adianta nós dizermos aqui que somos mais sensíveis à questão toda que nós estamos vivendo se a gente não cobra de quem tem o poder, o poder objetivo de resolver, e aí, no caso, tem a prerrogativa que é exclusiva do governo federal e do presidente da República, que não é do deputado estadual, que não é, aí nem sequer do governador, e tem aquelas também que são objetivas do governador, e tem aquelas que são objetivas dos prefeitos, que não se confundem com as responsabilidades parlamentares de deputados, só essa parte que a gente tem feito. É só olhar o conjunto de leis que nós aprovamos aqui de enfrentamento do Covid, é só olhar os recursos que a Assembleia tem devolvido, é só olhar as parcerias que a Assembleia tem feito. Mais recentemente, o projeto do presidente dessa casa, para que pudéssemos agilizar as contratações, porque está faltando mão de obra para enfrentar a Covid, dentro daquilo que a nossa competência, a responsabilidade constitucional, estando no gabinete da Assembleia, ou estando remoto, nós estamos trabalhando, estamos produzindo. O que eu gosto muito é o contato com as pessoas, eu queria muito estar aí na Assembleia recebendo as pessoas no meu gabinete, mas o fato de não poder estar aí na Assembleia não está fazendo com que eu trabalhe menos, que eu me preocupe menos, que a gente apresente mais questões. E acho que até um diálogo que nós temos que fazer com a mesa de diretor, com o nosso presidente, para que a gente possa retomar uma agenda de produção, uma agenda de produção legislativa. Então, pessoal, é isso. Quando a gente for fazer a comparação, lembrar Brasil, Estados Unidos, a gente pode comparar o Brasil, quem quiser, mas a turma gosta muito dos Estados Unidos, o Bolsonaro adora os Estados Unidos, então vamos comparar com os Estados Unidos. Está vacinando pessoas de 20 anos. O seu tempo já inspirou. O Biden concluiu no seu tempo. Eu sei que as coisas que eu digo aqui não agradam a todo mundo, mas eu preciso dizer, eles já vão concluir. Quando comparar com os Estados Unidos, estão vacinando pessoas de 20 anos, a taxa de mortalidade diária dos Estados Unidos é infinitamente melhor, até mesmo os recursos que foram utilizados para auxílio das pessoas em torno de mil dólares, mil dólares por pessoa, não é nem por família nos Estados Unidos, tem mais robustez do que a política que o Brasil tem adotado. Então, meus amigos, sei qual que é o tamanho da minha responsabilidade como deputado, mas não vou deixar de dizer e continuar denunciando a irresponsabilidade do senhor Jair Bolsonaro, do governo do Estado e daqueles que comadunam com esses pensamentos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Carlos. Deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Hermes Santiago. Alô? Presidente? Fique à vontade, excelência. Presidente? Estou te ouvindo perfeitamente. Oi, presidente. Ouvindo perfeitamente. Deputado Hermes, pode, fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Deputado Hermes, agora está fechado o seu microfone. Seu microfone está fechado, aberto. Presidente Arantes? Fique à vontade, excelência. Estou te ouvindo perfeitamente. Ouvindo, presidente Arantes? Perfeitamente. Ouvindo perfeitamente. Presidente Arantes? Deputado Hermes, estou te ouvindo perfeitamente. Não está tendo nenhum problema. Presidente Arantes? Deputado Hermes, estamos te ouvindo perfeitamente. Agora sim. Perfeitamente. Parece que entrou, não é, presidente? Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Estamos aí bastante alegres porque em 2018 nós tivemos a avaliação da transparência dos estados e municípios. E por incrível que pareça, Minas Gerais estava no vigésimo lugar. No meio de 27 estados. Vigésimo lugar. Lá no fim. não queriam mostrar as contas. Também puderam. Naquele tempo, o Pimentel apanhou com a turma dele 7 bilhões de reais da área da saúde. Não pagando programas como Saúde Gaza, Proosp e outras coisas, mas sucateando ainda mais a nossa saúde e com isso deixando a gente muito vulnerável a essa situação e infelizmente veio a pandemia e é lógico que a cada ação corresponde a uma reação. Agora é correndo para tentar recuperar aí o tempo perdido. também eu me lembro de uma reunião que foi convocada lá na Unimontes porque no governo passado a situação muito complicada na Unimontes e agora felizmente está o Estado de Minas Gerais em primeiro lugar na transparência. Primeiro lugar na transparência. A gente fica satisfeito de que as coisas possam estar melhorando em Minas Gerais. Também nos municípios nós tivemos aí agora em primeiro lugar na transparência o município de Itaúna que é administrado pelo nosso ex-colega o Neider Moreira e como lá na rabeira lá no final o município de Tioflatone que eu me esqueci agora de qual partido que está administrando lá Tioflatone. Mas quero falar de notícia boa de coisa boa porque lembrar do governo passado realmente é muito sofrido. Um governo que ficava com ICMS dos municípios com IPVA dos municípios que não fez nenhuma estrada soltada no norte de Minas que ficou sem mandar merenda para as escolas realmente é muito triste. E agora queremos ilustrar que a maneira de tratar as regiões tem sido diferente do que era no governo passado. Nós estamos vendo que o governador Zema mandou agora para a Unimontes a intenção de mandar 35 milhões de reais. 35 milhões de reais. E olhem os senhores em que vai ser usado isso? Isso vai ser usado para poder melhorar aquele restaurante universitário que eu pedi ao governador Anastasia e que foi feito e que na época foi inaugurado pelo presidente do DCE o VADER do PTB. Também vai reorganizar o anfiteatro Zé Geraldo de Freitas Durmont que foi nosso reitor com a climatização com a cenotécnica também vão cinco milhões de reais para poder melhorar o hospital Clemente Faria o hospital universitário que sofreu tanto no governo passado e agora vão mais cinco milhões de reais para poder acabar as escolas técnicas que a Unimontes estava construindo e que infelizmente o governo da presidenta Dilma parou com as obras e agora o governo do estado vai terminar em cidades extremamente importantes como Janaúba Grão-Mogol Manga Bocaiúva Espinosa Pompel então vai terminar todos e hoje nós estamos mandando uma ideia para o governador Zema para que realmente o governo de Minas na hora que essas obras que o governo passado no vigésimo lugar da transparência não quis não quis terminar a gente quer sugerir ao governador Zema que ele possa também assumir essas escolas técnicas e que desde o ensino fundamental nessas cidades do norte de Minas também lá em Joaíma que a gente possa ter cursos profissionalizantes para essa juventude inteligente competente dessa parte do estado que é o norte de Minas o Jequitinhonha e o Mucuri então governador Zema estamos te sugerindo que realmente encamp essas escolas que realmente elas possam ser escolas técnicas estaduais e também governador Zema muito bom essa aplicação de recursos na questão dos oxigênios de todos os hospitais com mais de 50 leitos em Minas Gerais isso vai ajudar muito a gente estar preparado né e evitar o sucateamento que o governo anterior comandado pelo senhor Pimentel que sucateou porque tirou o dinheiro de programas importantes criados nos governos anteriores e que estavam mantendo os hospitais ainda de portas abertas mas tivemos aí esses quatro anos de muito sucateamento quero conceder uma parte aí para o deputado Bruno Engler obrigado deputado Arlen Santiago quero agradecer a oportunidade de fazer uma parte eu pedi essa parte só para fazer um contraponto ao deputado que antecedeu vossa experiência que fez aqui um discurso é se colocando como superior aos outros na questão da pandemia que sempre alertou isso e aquilo e é curioso que ele falou de uma pauta que lhe é muito cara da questão do autismo que investiu num centro para ajudar essas pessoas na cidade de Alfenas juntamente com o prefeito e o parabenizo por isso mas esqueceu de falar que o prefeito em uma entrevista na rádio para criticar o presidente Jair Bolsonaro disse que o presidente Jair Bolsonaro era um autista que não tinha sentimentos quer dizer dizendo que as pessoas com autismo são pessoas sem sentimentos essa declaração o deputado não achou relevante trazer em sua fala e nas críticas reiteradas ao presidente Bolsonaro se baseia em versões que não são verdadeiras em distorções dos fatos como por exemplo não menciona o fato de que o presidente Bolsonaro decretou estado de emergência na saúde antes do carnaval do ano passado e que o prefeito de Belo Horizonte se orgulhou de colocar 5 milhões de pessoas nas ruas de Belo Horizonte e que o governador de São Paulo se orgulhou de fazer um lindo carnaval em São Paulo que certamente ajudaram a espalhar e muito esse vírus no nosso país quando a gente já estava num estado de emergência da saúde quando o Brasil deixou de comprar as vacinas que foram apertadas é porque as vacinas não haviam sido aprovadas pela Anvisa e você não pode simplesmente comprar uma vacina porque o fabricante está falando que está fazendo vacina se você não tem comprovação nem da segurança nem da eficácia senão você acaba tomando soro fisiológico como alguns empresários que tentaram furar a fila acabaram fazendo aqui no estado de Minas Gerais assim que as vacinas foram autorizadas pela Anvisa o governo federal correu atrás se mobilizou para comprar e distribuir essas vacinas e por isso hoje o Brasil é o quinto país que mais vacinou no mundo ficando atrás apenas de Estados Unidos China, Índia e Reino Unido ele gosta de comparar a gente com os Estados Unidos porque que não compara a gente com os países que o partido dele defende como a Venezuela que não vacinou quase ninguém como a Argentina que vacinou muito menos que o Brasil veio aqui dizer que as coisas nos Estados Unidos melhoraram depois da troca do presidente ora o presidente Trump foi um dos primeiros a apostar nas vacinas e dizia que ia ter vacinas ainda em 2020 toda a imprensa americana dizia que ele era louco que não teríamos vacinas em 2020 e aí quando surgiram as vacinas em 2020 ficou comprovado que o presidente Trump estava certo ele que preparou o terreno para essa vacinação que agora está sendo continuada pelo atual presidente o presidente Joe Biden então não foi a mudança de presidente que proporcionou essa melhora nas vacinas então a gente vê infelizmente muitas inverdades uma oposição que precisa se valer de mentiras para atacar o governo federal e é muito cômodo quando se está na oposição atacar cobrar xingar e não mostrar nenhum resultado quando na verdade como vossa excelência pontuou muito bem são defensores de um governo como o governo Pimentel que sucateou a saúde e hoje a gente está tentando remendar o carro em movimento para com uma estrutura de saúde que foi debilitada pelo governo anterior e está combatendo esse vírus por isso eu parabenizo a fala de vossa excelência e gostaria de fazer essa defesa reiterar que o governo federal fez aquilo que foi possível assim que as vacinas foram compradas foram aprovadas pelo visa foram compradas mandou os recursos para os governos estaduais e federais e eu gostaria de saber do parlamentar onde é que estão as críticas aos prefeitos que cessaram a vacinação como prefeito de Belo Horizonte que nesse fim de semana não vacinou ninguém porque o Ministério da Saúde ele já tinha orientado que não se reservasse vacinas para a segunda dose porque iam chegar mais vacinas mesmo assim muitos prefeitos decidiram reservar vacinas para a segunda dose agora estão reclamando que chegou a vacina demais ora se está com vacina demais por que parou a vacinação no fim de semana esse tipo de cobrança incongruente que demonstra que de fato não é uma crítica técnica não é uma crítica construtiva mas é uma tentativa de desconstrução política sem embasamento algum muito obrigado pela parte deputado Allen Sotiago obrigado deputado Bruno Engler queremos voltar aqui a nossa fala que é uma fala de notícias boas uma fala de notícias boas uma fala de que o governo Zema manda dinheiro agora para todos os hospitais para melhorar a situação do oxigênio nesses hospitais nessa fala nós temos também que abrir um parênteses e parabenizar a FIENG a FIENG tem sido uma parceiraça do nosso do nosso estado a FIENG já mandou quase dois mil respiradores para os hospitais da nossa Minas Gerais inclusive agora na semana passada pedimos a FIENG a semana atrasada para mandar respiradores para Brasília de Minas mandar respiradores para Janaúba para Varzelândia chegaram lá para abenizar também o prefeito de Urucuia que estava com respiradores infelizmente a população dele não está precisando e ele emprestou mais dois respiradores para a cidade de Brasília de Minas para abenizar o hospital de Uso Godinho que forneceu um carrinho de anestesia para o hospital de Brasília de Minas para poder fazer intubação aí das pessoas então nós estamos vendo que Minas vai indo devagar depois de ficar terra arrasada e também temos aí os prefeitos recebendo agora cotas extras do parcelamento do ICMS que foi surrupiado pelo governo Pimentel porque é constitucional 25% do ICMS pertence ao município e aí metiam a mão e não mandavam eu sei que tinha que contratar muita gente lá no IDN tinha que poder abrir escritórios do IDN tinha que fazer essas coisas todas mas realmente não era a prioridade a prioridade era repassar o ICMS e agora essa questão da Unimontes que recebe 35 milhões de uma verba a mais aí mostrando como é que o governador Zema está fazendo a sua administração com soriedade sem recursos para Unimontes a Unimontes ela é a menina dos olhos de nós todos aqui dessa região mais carente e o reitor recebendo aí esses recursos para terminar três escolas técnicas que ficaram paradas durante muitos anos e com isso a gente agora vai ver essas escolas técnicas terminarem esse ano e quem sabe no ano seguinte governador Zema a nossa secretária Júlia Santana conseguirá montar com vossa excelência com apoio dessa casa que não tem faltado aos mineiros inclusive agora essa negociação feita pelo nosso presidente Agostinho Patrus com o aval prévio de toda a mesa da Assembleia e de praticamente todos os deputados com quem eu consegui falar de que essas emendas que os deputados teriam direito de indicar a grande maioria delas estão sendo entregues para a Secretaria de Estado de Saúde onde a gente sugeriu ontem para a Secretaria de Saúde que seja colocado na na montagem de usinas de oxigênio porque o recurso que o Zema está mandando igualmente para todos os hospitais pela quantidade de leitos de 50 a 150 com com mandando aí de 115 a 200 mil e para os acima de 150 acima de 200 leitos mandando 315 mil para melhorar a rede de gases e poder economizar e o hospital sobreviver não sei como que a saúde nesse país ainda está sobrevivendo agora mesmo seu tempo já escutou uma máscara dessa que eu uso 3M para concluir que nós começamos a comprar a 4 reais e pouco lá no mercado livre ela está a 50 reais por máscara então infelizmente nós não temos a solidariedade de algumas empresas que estão enfiando a faca nos brasileiros um grande abraço e parabéns cidades que vão ter agora as 3 escolas técnicas terminadas felicidade muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado Armin Santiago com a palavra deputado Carlos Pimenta muito boa tarde caro amigo Antônio Carlos Arantes boa tarde amigo e preside essa sessão de hoje eu não tinha esperança de poder usar da fala não presidente porque tinha muita gente na minha frente mas alguns desistiram por isso eu pedi que ela passe a deputada Laura mas eu quero antes de mais nada presidente solicitar eu já fiz isso oficialmente está aí na mesa diretora um voto de profundo pesar pelo falecimento de um grande Montes Clarence o senhor Antônio Ferreira Barreto Barretinho ele é um comerciante antigo uma pessoa de bem uma pessoa que tinha um amor imensurável pela sua família pelos seus amigos pelos seus clientes e ele faleceu aos 96 anos de morte natural mas deixou aqui um profundo pesar nos corações das pessoas que eu conheceram e eu faço essa homenagem a seu Antônio Barreto na pessoa do médico do meu colega colega médico de turma doutor Valdeir Barreto e fica aí as nossas os nossos mais sinceros votos de sentimento pelo falecimento do senhor Antônio Barreto meu presidente hoje eu quero voltar novamente a questão da Unimonte que o deputado Arlen está dando interferência presidente o deputado Arlen já falou sobre o Unimonte ele sabe o quanto ela é importante mas eu recebo agora o ofício do senhor professor Alvimar que é o nosso reitor da nossa Unimonte uma universidade estadual de altíssima qualidade que presta um grande trabalho eu tenho dito que a Unimonte ela tem ela é o divisor de marca entre o norte de Minas sem a Unimonte e o norte de Minas depois da Unimonte e hoje o doutor o professor Alvimar o padre Alvimar ele nos solicita um socorro para que nós pudéssemos interceder junto ao governador ou melhor ao secretário Fábio Bachelet solicitando uma maneira de poder vacinar os funcionários do HU do hospital universitário que precisam que ainda não foram vacinados da mesma forma eu também estendo essa solicitação essa apreensão que eu tenho também aos funcionários da Santa Casa porque aqueles que estão na linha de frente que estão trabalhando lá nas UTIs né eles dos pronto-socorros eles foram vacinados mas existem clínicas como a obstetrícia que ainda tem gente que não foi vacinado a ortopedia aqueles funcionários que entram dentro do CTI para fazer a limpeza aquele pessoal da TI da tecnologia da informação que muitas vezes são obrigados a entrar dentro de um CTI para consertar para consertar um respirador monitor então são algumas centenas de funcionários do HU da Santa Casa do Dilson Godinho do do Haroldo Torinho né do do pronto-socorro da da UPA de Montes Claros do Alfeu de Quadros do Hospital das Clínicas todos esse 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 corpo de funcionários que trabalha no hospital eles precisam ser vacinados porque senão não tem como se chega um paciente portador de Covid ou se um desses profissionais que esteja na portaria ou que esteja atendendo atende uma pessoa que aparentemente não tem doença mas ela pode já estar transmitindo eu acho que é fundamental e da mesma forma eu faço um apelo também aos profissionais da saúde os médicos dentistas olha bem dentistas médicos de clínicas de consultórios fisioterapeutas que ainda não foram vacinados eles fazem parte desse sabe desse grupo prioritário que mas que não estão na linha de frente mas que precisam ser vacinados do doutor Moscone eu já falei né solicitando aí o apoio para que Poços de Caldas possa ganhar possa ter os medicamentos para entubar os pacientes os kit covid os kit intubação e doutor Moscone eu já acabei de mandar mensagem para o doutor Fábio secretário de saúde levando essa reivindicação do doutor Moscone e também levando essa reivindicação dos funcionários dos hospitais de Montes Claros para terminar presidente eu quero tocar no assunto aqui importante a vacinação a vacinação aqui em Montes Claros ela está correndo de uma maneira muito eficiente a secretária Dulce ela tem feito um grande trabalho infelizmente ela não tem recebido as vacinas que precisa para poder acelerar o processo de vacinação mas as pessoas que estão indo nos drive-thru que estão nos postos de saúde elas estão muito bem recebidas bem atendidas nesse domingo eu vacilei eu tenho 66 anos de idade não estou trabalhando na linha de frente por isso mesmo eu esperei o meu momento como cidadão para que chegasse a minha hora e pudesse vacinar e da mesma forma que eu fiquei muito satisfeito bem atendido eu tenho certeza de que todos os funcionários aliás toda a população de Montes Claros está sendo bem atendida mas é importante que a gente volte novamente a solicitar presidente que o processo de vacinação em Minas Gerais precisa avançar mais nós estamos mais ou menos no meio entre todos os estados brasileiros uns já estão na frente já vacinaram 12% outros já estão já chegando aos 13% mas tem outros que estão abaixo de 9% que é o que Minas Gerais está então nós temos que acelerar esse processo de vacinação aqui em Montes Claros em Montes Claros e em Minas Gerais como um todo aqui em Montes Claros eu disse que está ocorrendo está ocorrendo muito bem mas é preciso ter mais vacinas e dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo com decretos impedindo as pessoas de locomover com toque de recolher que felizmente terminou terminou hoje aqui na nossa cidade e parece que a justiça teve que intervir para terminar no estado com tudo isso que está ocorrendo ainda nós estamos vendo algumas distorções na semana passada eu falava das blitzes da polícia militar para poder fiscalizar veículos sem IPVA sem documento ou com parcelas atrasadas ou com multas e isso graças a Deus a partir de ontem nós estamos vendo uma sabe uma uma ação conjunto da polícia militar com a guarda municipal de Montes Claros usa o foco educativo é você organizar você orientar as pessoas da covid mas por outro lado eu recebi várias reclamações de que a CEMIG mesmo sabendo que a ANEL proibiu o corte de energia elétrica das casas e dos pequenos proprietários de que o governo já disse o governador Zema está fazendo um belo trabalho já falou que não vai cortar a energia das pessoas pobres e também dos pequenos comerciantes mas a CEMIG está metendo a caneta ou melhor está metendo a tesoura e cortando a luz desses pequenos proprietários de uma pequena mercearia de uma pequena sorveteria sei lá enfim de pequenos negócios está impressionante a CEMIG nesse último quadrimestre do ano passado teve um lucro líquido de 1 bilhão 332 bilhões mas parece que não está satisfeita e está cortando e a pessoa tem que tem que procurar a CEMIG muitas vezes não tem um atendimento presencial para fazer a religação da sua luz muitas vezes as pessoas não estão pagando ou estão deixando atrasar uma parcela ou duas porque não tem dinheiro a população está empobrecida e a gente está vendo a CEMIG com essa voracidade sem tamanho querendo cada vez mais a CEMIG está aí cortando a energia elétrica pelo menos aqui em Montes Claros dos pequenos comerciantes isso é um absurdo o pessoal eu fico imaginando será que esse pessoal não está entendendo o tamanho dessa pandemia o alcance dessa pandemia a dificuldade que nós todos estamos passando para poder manter o emprego para poder trabalhar os pequenos proprietários de pequenos negócios muitas vezes não tem como pagar o funcionário está trabalhando ali é o dono é a mulher é o esposo é um filho é um sobrinho é coisa familiar e de repente quando abre a porta do seu estabelecimento está vendo ali o corte da energia elétrica não é possível eu acho que essa turma estão vivendo num outro mundo eu tenho certeza absoluta de que o governador Romeu Zema não está sabendo desta atrocidade que está acontecendo aqui em Montes Claros semana passada eu eu conversei com o secretário Igor Eto e ele falou assim Carlos não é possível o governador essa ordem não partiu do governador para poder rebocar carros rebocar motos e eu tenho certeza de que essa ordem de corte da Semig não partiu do governo de Minas que é o governo que é o majoritário da Semig porque não tem como gente a gente tem que muitas vezes escolher a gente está vendo aí as pessoas que não tem o que comer a igreja católica fazendo essa campanha maravilhosa através do arcebispo do João Justino aqui em Montes Claros os padres todos envolvidos para trazer alimento doação de cesta básica isso aqui é realidade é realidade que nós estamos vivendo é realidade que está nas ruas é realidade que está dentro das casas é realidade que está dentro do comércio porque as pessoas estão perdendo seus empregos vai na porta da Caixa Econômica Federal hoje você vai ver a realidade das pessoas que estão ali porque não foram incluídas dentro desse auxílio emergencial e a dona SEMIC vem de uma maneira muito atroz de uma forma muito autoritária cortando a energia elétrica desses pequenos produtores desses pequenos comerciantes não sei e espero que não que não esteja cortando também a energia das casas das pessoas mais humildes eu faço um apeiro ao doutor Reinaldo tem até um nome bacana aqui Passanelli Filho doutor Reinaldo Passanelli Filho que é presidente da SEMIC para que possa corrigir isso que está ocorrendo aqui em Montes Claros e cesse imediatamente com essa campanha com essa ação de cortar a energia elétrica do pequeno trabalhador do pequeno proprietário de um comércio aquela pessoa que já não pode ter mais um empregado porque não tem como pagar aquela pessoa que muitas vezes não pode trazer o alimento de qualidade para dentro da sua casa para que ele cesse imediatamente isso que está acontecendo eu faço um apelo ao governador vou encaminhar um e-mail ao governador ao secretário Igoré para que aqui em Montes Claros isso não aconteça e nem em cidade nenhuma porque não é possível e a gente fica triste com o que está ocorrendo aqui na nossa cidade muito obrigado presidente muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado doutor Jean Freire tem três minutos senhor presidente pois não deputado como é só três minutos eu abro mão da minha fala hoje obrigado deputado doutor Jean Freire deputado André poderia falar três minutos presidente também abro mando minha fala e mando inscrição na próxima reunião muito obrigado deputado André não havendo não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião esgotado o prazo comunicações do deputado Cássio Soares líder do bloco Minas São Muitas indicando as deputadas delegada Cheio Ioni Pinheiro e os deputados Carlos Pimenta Dorgal Andrada Fernando Pacheco para vice-líderes do referido bloco ciente publici comunicações comunicação da presidência a presidência informa ao plenário que nos termos do acordo de líderes acolhidos pela decisão da mesa publicados no diário do legislativo de 25 de 3 de 2021 foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os seguintes requerimentos requerimentos nº 7200 de 2020 e 7608 de 2021 da deputada Ana Paula Siqueira requerimentos nº 7209 de 2020 7598 e 7604 de 2021 do deputado Sargento Rodrigues requerimentos nº 7211 de 2020 da deputada Ana Paula Siqueira e outros requerimentos nº 7212 e 7203 de 2020 da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis requerimentos nº 7223 de 2020 e 7231 e 76621 de 2021 da deputada Beatriz Serqueira requerimentos nº 7224 e 7225 de 2020 do deputado Coronel Henrique requerimentos nº 7226 de 2020 do deputado Sábio Sousa Cruz requerimentos nº 7228 e 2021 do deputado Betinho Pinto Coelho requerimentos nº 7229 do deputado Bosco requerimentos nº 7232 e 7252 e 7259 de 2021 da deputada Rosângela Reis requerimentos nº 7234 de 2021 do deputado Tito Torres requerimentos nº 7235 de 2021 do deputado Roberto Andrade requerimentos nº 7237 7239 e 7247 e 7591 de 2021 do deputado Mauro Tramonte requerimentos nº 7238 de 2021 do deputado Noraldino Júnior requerimentos nº 7241 e 7601 de 2021 do deputado doutor Jean Freire requerimentos nº 7243 e 7597 do deputado Dalmo Ribeiro Silva requerimentos nº 7265 e 7592 e 7596 e 7605 do deputado Betão requerimentos nº 7282 do deputado Antônio Carmos Arantes requerimentos nº 7564 e 7602 do deputado Sevinho Citrocel requerimentos nº 7558 e 7588 de 2021 deputado Raul Belém requerimentos nº 7589 e 7601 de 2021 deputado doutor Paulo requerimentos nº 7597 e 7606 de 2021 deputado Leonidio Bolsa requerimentos nº 7593 de 2021 do deputado André de Jesus e outras requerimentos nº 7595 de 2021 da deputada delegada Cheiva requerimentos nº 7603 de 2021 deputado Gil Pereira requerimentos nº 7610 de 2021 deputado Gustavo Santana requerimentos nº 7619 de 2021 deputada Leninha e requerimentos nº 7625 de 2021 deputado Charbis Santos publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno votação de requerimentos votação do requerimento número 3.035 de 2019 da Comissão de Meio Ambiente a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cireges em votação requerimento requerimentos na tarde desta terça-feira da reunião ordinária do plenário da Assembleia Legislativa são oito requerimentos na pauta o primeiro requerimento é da Comissão de Meio Ambiente que pede seja encaminhado ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações em estudo referente à qualidade do ar na região metropolitana de Belo Horizonte e suas possíveis anomalias votaram sim 24 senhoras e senhores deputados não houve voto de branco e nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 3.847 de 2019 da Comissão dos Direitos da Mulher a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento agora os deputados estão votando de forma remota requerimento da Comissão dos Direitos da Mulher que pede seja encaminhado à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social um pedido de informações sobre a atual situação do Centro Risoleta Neves de Atendimento o SEMA na Política de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência no Interior do Estado e qual a previsão de destinação de recursos para a manutenção do SEMA votaram sim 26 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento requerimento número 4.023 da Comissão de Participação Popular a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento este é o terceiro requerimento desta tarde de número 4.023 barra 19 da Comissão de Participação Popular que pede seja encaminhado ao presidente da Copasa e da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais a Copa Nor pedido de informações sobre o planejamento das obras de captação de água do Rio Jequitinhonha para abastecimento humano urbano e rural nos municípios de Cachoeira do Pajeú Divisa Alegre Pedra Azul e suas adjacências votaram sim 29 senhoras e senhores deputados não houve voto contrário e nem voto branco portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento 4.141 2019 deputado Bruno Engler a mesma Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento temos agora o primeiro requerimento da tarde de autoria de um deputado no caso deputado Bruno Engler que requer seja encaminhado ao secretário de estado de infraestrutura e mobilidade pedido de informações sobre o processo licitatório para pavimentação do trecho da rodovia MG 295 que liga os municípios de Consolação e Cambuí e que dá acesso a rodovia BR 381 votaram sim 24 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento requerimento número 7149 de 2020 da Comissão de Segurança Pública a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 temos agora a votação do substitutivo número 1 o requerimento 7149 da Comissão de Segurança Pública que requer que seja em caminho ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais pedido de informações em planilha contendo os gastos de cada instituição com atendimentos a acidentes automobilísticos realizados em rodovias federais que cortam o Estado apontando entre outros os gastos com pessoal combustível manutenção das viaturas policiais de 2 e 4 rodas ambulanças e aeronaves votaram sim 25 senhores e seus deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o substitutivo número 1 votação de requerimento número 7271 2021 do deputado Betão a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 este é o sexto requerimento da pauta desta tarde o requerimento de um deputado deputado Betão que requer que seja encaminhado a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre a legalidade e a possibilidade de cessão de captação e utilização das águas do Parque Estadual de Bitpoca para os moradores do Distrito de Bitpoca onde se localiza a entrada do parque votaram sim 24 senhores deputados não houve voto contrário nem voto em branco portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 7604 de 2021 do deputado André Quintão a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Desculpe que eu antecipei o votação de requerimento número 7.310 de 2021 do deputado professor Clayton a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento Este é o penúltimo requerimento a ser votado aqui na Assembleia hoje do deputado professor Clayton que requer seja encaminhado ao diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais pedido de informações sobre o convênio de cooperação firmado com serviço de apoio às micro e pequenas empresas de Minas Gerais o SEBRAE acompanhado de cópias integrais dos documentos a que se refere informando seu objeto detalhado valor total valor executado justificativa para contratação processo interno prazo de execução termos aditivos por vetura firmados público selecionado para o atendimento e forma de seleção votaram sim 26 senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 7.604 do deputado André Quintão a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento chegamos então ao último requerimento da pauta hoje do deputado André Quintão que pede seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais a CEMIG um pedido de informações sobre o contrato com o serviço social da indústria o SESI para fornecimento de refeições de almoço para os 13 diretores da CEMIG seis secretárias executivas e uma assessora da diretoria jurídica incluindo-se no detalhamento o objeto do contrato a duração o valor modalidade de contratação sua justificativa e fundamentação jurídica votaram sim 27 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã dia 7 às 14 horas com a hora do dia ser publicada levanta-se a reunião são três horas quarenta e três minutos neste momento o deputado Antônio Carlos Arantes primeiro vice-presidente da casa encerra os trabalhos da reunião ordinária de plenário desta terça-feira 6 de abril em que foram votados oito requerimentos de deputados e também oito que é e também oito